Saudade de ontem, o Derry me deixou com o pão sujo Eu vou falar do testoso, o que ela me perde com a Tari Eu pego no Derry Uma carinha de apaixonado com a Tari no chão Pelo trato que eu vou dar nela, vou jogar cima e drape de montão Vai lá em casa hoje, que o Atari tá peludo Saudade de ontem, o Derry me deixou com o pão sujo Que o Atari tá peludo, bebe umas comigo Saudade de ontem, o Derry me deixou com o pão sujo Eu vou falar do testoso, o que ela me perde com a Tari Eu pego no Derry Uma carinha de apaixonado com o Atari no chão Pelo trato que eu vou dar nela, vou jogar cima e drape de montão Vai lá em casa hoje, que o Atari tá peludo Saudade de ontem, o Derry me deixou com o pão sujo Eu vou falar do testoso, o que ela me perde com a Tari Eu pego no Derry Eu pego no Derry, o Derry, o Derry me deixou com o pão sujo Eu vou falar do testoso, o que ela me perde com a Tari Eu pego no Derry, o Derry me deixou com o pão sujo Simbora e o gaitário Coloca a copa Uma pastosa O que quer dizer, irmão? Papai Papai, o gateludo Saudade de ontem Uma que me deixou o corpo sujo Eu vou falar com o esposo O que ela me pede com a cari Eu pego no testem Vou botar a foto Uma olhe na ilha em casa hoje Que o atalho tá peludo Saudade de ontem Uma que me deixou o corpo sujo Que o atalho tá peludo Bebe um asco comigo Saudade de ontem Uma que me deixou o corpo sujo